Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! E como prometido no vídeo anterior, vou estar mostrando aqui todo o passo a passo dessa maravilhosa farinha que eu fiz com a semente da abóbora. Não se desperdiça nada, tá certo? Essa farinha tem vários benefícios para a nossa saúde. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os benefícios dessa maravilhosa farinha, certo? Você pode estar usando ela no seu suco, na sua sopa e em outras receitas também. No suco eu uso uma colher de sopa e na sopa também, uma colher de sopa cheia, tá certo? Agora eu deixo de blá 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 e vem comigo aprender tudo. Então, vamos começar. Vou colocar essas sementes de abóbora na água. Vou deixar por 40 minutos. Aqui tem sementes de duas abóboras. Todas duas igual àquela que eu fiz no forno, tá bom? Vou deixar aqui por 40 minutos, depois a gente vai escorrer, tá? Vamos esperar. Lembrando também, ó, eu coloquei uma luva aqui, ó. Enquanto você vai esperando os 40 minutos, você vai limpando, ó. Vai fazendo isso para ir soltando o resto de polpa de abóbora. Olha só. Vai fazendo isso, ó. Para soltar da semente. E tirei também aqui, ó. Bastante, ó. Tirei com a colher, tá certo? Assim, quando já estiver pronto para escorrer, já está bem limpinha a semente da abóbora, ok? Sempre fazendo assim. Aqui vai soltando. Tá bom? Pronto. Já se passou os 40 minutos. Agora eu vou escorrer a semente. Deixa eu escorrer aqui para não derrubar, que está pesado. Colocando. Escorrer tudo aqui, ó. E vou lavar em água corrente. Lavando aqui na água corrente e mexendo com a colher, ó. Lavando. Deixa eu passar aqui. Lavar bastante na água corrente. E depois vou colocar para escorrer. Já lavei tudo. Agora, deixar... Deixa eu desligar aqui. Deixar escorrendo aqui, ó. Esperar que escorra um pouquinho. Para depois a gente colocar para secar em um pano de prato. Tá bom? Vamos esperar um pouquinho aqui. Pronto. Já escorreu bastante. Agora eu forrei um pano de prato aqui na mesa. E vou colocar elas todinha aqui no pano de prato, ó. Colocar aqui. Para secar. Para secar um pouco essa água. Vou fazer assim, ó. Com a colher. Espalhar bem. E deixar aqui secando. Um pouquinho para o pano de prato absorver essa água. Para depois a gente torra elas. Tá bom? Fazer assim, ó. Pode fazer assim também, ó. Deixar aqui uns 15 minutinhos assim. Olha só. Tem que ter tempo e paciência. Mas vale super a pena. Vamos esperar aqui mais uns 15 minutos. Pronto. O pano de prato já absorveu bastante água. Agora eu vou pegar todas as sementes e colocar aqui nessa panela. Panela antiaderente. Se tiver uma panela maior, melhor ainda. Vou colocar tudo aqui e levar ao fogo. No fogo médio. Tá certo? Colocar tudinho. Olha só, meus amores. Já liguei o fogo. Agora eu vou colocar aqui, ó. Ela no fogo médio. Para dourar. Para a gente fazer a farinha. Vamos fazer isso, ó. Vamos mexendo assim. E esperar dourar. A gente sabe que ela está no ponto. Porque ela fica pulando que nem pipoca. Quando ela estiver pulando que nem pipoca. Já está boa. Muita atenção para não deixar queimar. Pode fazer também no forno. Mas eu hoje não vou fazer no forno, não. Vou fazer aqui na panela. Que eu acho mais rápido. Olha só. Já está ficando enxuta, ó. E a gente vai fazendo assim, ó. Fazendo assim para ir espalhando bem. Para ela torrar. Vamos esperar aqui. Sempre fazendo isso. Para não queimar. Tá bom? Olha só, meus amores. Está quase prontinha. Quando ela começar a pular, ó. Que nem pipoca. Já está pronta. Ó. Muito cuidado para não queimar. Ó. Fazendo sempre assim. Deixar dourada. Não queimada. Ela vai começar a pular. Já, já. Quando começar a pular, já está pronta. Aí pode passar ela no liquidificador para fazer a farinha. Ou no tritura tudo. Olha só. Começou já. Eu vou passar no tritura tudo para fazer a farinha. Vai começar a pular agora, ó. Tá sentindo? Pronto. Já está pronta. Tá vendo? Deixar só mais um pouquinho e já vou desligar. Já. Ok. Esse é o sinal que já está no ponto. Para desligar. Olha só. Só mais um minutinho e ok. Prontinho. Já vou desligar. Agora eu vou pegar o tritura tudo para a gente passar. Para fazer a farinha. Se deixar mais um pouquinho, queima. Então é melhor desligar. Tá bom? Ok. Pronto. Já coloquei todas as sementes aqui, ó. No tritura tudo. Esse tritura tudo tem três lâminas. Uma está coberta com as sementes. Tem essa segunda e essa terceira. Quem não tiver, pode fazer também no liquidificador. Tá certo? Agora eu vou colocar aqui, ó. A tampa dele. E começar a fazer a farinha. Triturando bastante. Bora lá. Só apertar aqui nesse botãozinho, ó. Que ele vai triturar tudo mesmo. Prontinha. Se quiser mais fininha, é só bater mais um pouquinho. Bati mais um pouco para ficar bem fininha. Olha só. Ficou bem fininha. Você pode estar usando na sua sopa, no seu suco. É maravilhosa. E muitos benefícios também. Tirei aqui a lâmina do processador para mostrar melhor a vocês como ficou. Olha só. Bem fininha. Você pode também fazer bolo. Fazer várias receitas com essa farinha aqui. Da semente da abóbora. Muitos benefícios para a saúde. Vale super a pena. Não desperdice a semente da abóbora. Tá bom? Olha só. Agora eu vou procurar um vidro aqui com tampa para guardar. Ótima. Coloquei nesse vidro, ó. Deu essa farinha todinha. Ó. Quase cheio. Apesar que aqui não dura muito. Porque eu uso muito no suco. E na sopa. Pronto, ó. Esse vidro é maravilhoso. Ajuda a conservar mesmo. Super recomendo. Façam farinha da semente da abóbora. Não jogar no lixo. Tá certo, meus amores? Muito bom. E vários benefícios. Como eu já falei desde o início do vídeo. A farinha da semente da abóbora tem vários benefícios. Vou deixar na descrição desse vídeo todos os benefícios da farinha da abóbora. Tá bom? Vão lá conferir também. Viram só, meus amores, como é fácil? Então, deixa o seu like. Compartilha também com todo mundo para saber que esse canal existe. Com conteúdo super variado. Tá certo? Um mega beijo. Muito obrigada por assistir. Fique com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.